Técnico em eletrotécnica, pode fazer consultoria e laudo de ICMS? Poder? Pode. O que limita o técnico em eletrotécnica, Frederico, é o seguinte, é a demanda de 800 KVA. Então, com a migração para o Conselho dos Técnicos, o CFT, Conselho Federal dos Técnicos, quebrou essa objeção que se tinha em relação ao técnico não pode elaborar laudo. Quando o eletrotécnico pertencia ao Conselho do CREA, não era possível, tá certo? Relatórios e laudos era atribuição apenas do engenheiro eletricista. Com esse desvinculamento dos técnicos do CREA e essa criação do novo Conselho, então o técnico tem essa habilitação. Agora eu quero chamar a atenção de uma coisa importante, tá certo? Porque o laudo de CREA de ICMS, ele é um laudo que muitas das vezes você precisa ter não apenas o rigor técnico na elaboração do laudo, mas muitas das vezes ele corre por vias onde o auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, ele pode ter interpretações diferenciadas, dependendo até da idade, de quanto tempo esse auditor fiscal ele tem, possa ser que ele nem saiba que existe, que os técnicos se desvincularam do CREA e que pertence ao CFT. E por isso, o que pode ocorrer? Pode ocorrer o seguinte, esse fiscal, ele glosar o laudo, e aí você vai recorrer na justiça e vai ganhar, porque os técnicos têm habilitação para isso, têm habilitação técnica. O que vai limitar é a demanda de 800 KVA. Se você vai elaborar o laudo em uma indústria que ultrapassa 800 KVA, aí não pode. O cliente te contrata para elaborar o laudo de ICMS, e aí você, o auditor fiscal, traz essa dúvida na mente do cliente. O cliente já fica agoniado. O cliente já pode procurar outro profissional. Então, qual o meu conselho que eu dou? Mesmo você tendo a atribuição e habilitação, a minha recomendação é que faça em parcerias.